Tô beijando uma e pensando em outra Castigando a minha vida e a minha boca Um litro pra frente, dez beijos pra trás E nem esparadrapo de bebida presta mais O óculos não me cala a boca Cada gole que entra uma verdade sai Aô, saudade do carai Aô, saudade do carai O óculos não me cala a boca Cada gole que entra uma verdade sai Aô, saudade do carai Aô, saudade do carai Tô beijando menos e bebendo mais Tô beijando uma e pensando em outra Castigando a minha vida e a minha boca Um litro pra frente, dez beijos pra trás E nem esparadrapo de bebida presta mais O óculos não me cala a boca Ai, ai, ai Cada gole que entra uma verdade sai Aô, saudade do carai Aô, saudade do carai Ai, ai O óculos não me cala a boca Ai, ai Cada gole que entra uma verdade sai Aô, saudade do carai Aô, saudade do carai Tô beijando menos e bebendo mais Tô beijando menos e bebendo mais